Olá, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês esse produtinho ou esses produtinhos, né? O que seria isso? Isso aqui é um detox pelos pés Então, vou falar um pouquinho sobre eles, né? Tô aqui com a minha colinha, tá, gente? Esse produtinho, eles são sachês detox de ervas naturais que eles absorvem e eliminam as toxinas e impurezas contidas no corpo através da pele pelos pés através da pele dos pés durante a noite de sono Aí, como é que se usa? Tem que colocar os sachês adesivos nos pés e deixe agir enquanto você dorme e retira pela manhã do dia seguinte Tá? Eu vou mostrar direito em como é que a gente cola isso aqui, ó Tem que colocar na sola do pé Os benefícios Ele elimina já na primeira noite de uso as toxinas acumuladas nos pés Eleva o nível de disposição e energia Acelera o metabolismo Melhora a circulação sanguínea Ajuda na digestão Reduz dores nos pés e nas pernas E ele é ideal para quem fica horas seguidas na mesma posição Reduz dores de cabeça e ameniza consideravelmente o cansaço físico E minimiza o estresse e a ansiedade São, na verdade, cinco produtinhos São cinco tipos, né? Eu só tenho quatro porque um não tinha na loja vendendo Ele é 188 iens Que em reais... Em reais deve ser quase cinco reais Não sei, eu vou deixar aqui embaixo, tá? Quanto que é Na conversão de hoje Deixa eu falar Esse aqui Ele é de lavender Seria lavanda Ele proporciona o relaxamento do corpo E age nos problemas de insônia O rosinha Ele é de titaniferose Eu não sei o que significa isso Mas enfim Ele reduz a ansiedade e estresse E melhora a imunidade do corpo Esse laranjinha Seria de ginger Que seria gengibre Ele melhora a circulação sanguínea Alivia a dor e as articulações E as inflamações das articulações Eita que minha dicção tá horrível hoje E... E o outro Que seria esse verdinho É de... Não sei soletrar Não sei dizer o que que é Eu vou deixar escrito aqui embaixo Ele... Ele é pra insônia E cólicas menstruais E tem um outro Que ele é um vermelhinho Ele é de... Red chili Que seria para melhor... Ele melhora a circulação sanguínea E a retenção de líquido Eu tinha que ter comprado esse também Mas não tinha Eu vou experimentar Eu vou experimentar esse daqui, ó Que ele reduz a ansiedade e o estresse E melhora a imunidade do corpo Não, na verdade eu vou experimentar esse daqui, ó De lavanda Ele proporciona um relaxamento do corpo E age nos problemas de insônia Como é que se usa? Deixa eu ver, ó Isso aqui abre Abre aqui Dentro dele Vem esses saquinhos aqui No caso, esse aqui seria... É... O adesivo E esses dois aqui São as ervas Nossa Nossa, é muito cheiroso E eu amo lavanda Então... Vamos abrir esse aqui Do adesivo Deixa eu ver Ó, no caso são dois Aí eu vou... Você tira assim, ó Ele já... É uma colinha Vamos pegar aqui Eita Tá difícil abrir esse saquinho Nossa, é muito gostoso Aí você pega ele Essa parte que tem o adesivo Que é a colinha Eu vou pegar essa parte Que tá escrito aqui Colocar assim Na cola E colar Na sola do meu pé No caso vai ficar assim Tá? E aí Na manhã seguinte Pelo que eu vi aqui O sachê Ele vai ficar Preto assim, ó Vai tá dessa cor Deixa eu ver Foca Acho que focou Vai ficar assim, ó Então vamos ver se vai funcionar Como eu disse, ó O sachê Na parte escrita Ele vai ficar pra baixo Vai ficar bem onde tá a cola Do adesivo E aí a outra parte Que não tá escrito Do sachê Vai pra sola do pé Então Vamos lá Ó Ai, que ruim Ai E o outro Aqui é onde tá a cola Vocês podem ver Aí a parte escrita Eu vou colocar bem aqui No centro Pronto Colei E aí Eu vou colar Na sola Do meu pé Não sei se não vão conseguir ver Né? Mas eu vou Já já mostro pra vocês Acho que Foi Vai ficar assim, ó Tá, ficou assim Colei bem na sola Aí eu vou Colocar uma meia E vou dormir de meia É, na verdade Eu sempre durmo de meia, né? Então Ai Ai Enrugou aqui Na minha colinha Pronto Pronto, ó Tô de meia já Agora eu vou fazer O outro Do outro Aqui O outro Ai Ó Mesma coisa Ai Enrugou tudo já Como assim? Ó Isso aqui A gente cola Bem aqui E Então Uma sacudidinha Só pra nivelar A erva E aí Eu vou colar Bem na Sala Do meu pé Será que vocês vão conseguir ver? Que malabarismo Eu tô fazendo Meu Deus Pronto, ó Ficou assim E aí Eu vou colar Onde é minha meia? Vou colocar a minha meia Pronto Pronto Meus dois pés Já estão com meia E já está com Os sachezinho E aí eu volto Com vocês amanhã Pra mostrar Como é que ficou Tá bom? Então Beijo E até amanhã Tchau Oi galerinha do YouTube Bom dia Bom Acabei de acordar Né Vou mostrar pra vocês Como é que ficou O sachezinho Do meu pé Vamos tirar aqui Peraí Ó Ele ainda está colado Ai Vai dar pra vocês verem Eu tiro aqui Eu tiro aqui Né Nossa Gente Ó Meu pé Não sei esperar Pra vocês verem Mas ele Ó Tá todo molhado Ai Deixa eu secar Ai Peraí Deixa eu secar aqui Tá todo 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 Molhado Eco Tá melado Ixi Passei papel Colou Foi tudo Ai Vou tomar um banho Ó Passei papel Colou tudo Colou até no meu dedo Mas Olha como ficou Eu achava que não ia ficar assim Não Os vídeos que eu vi No pé do pessoal Não ficou molhado O negócio saiu sequinho Mas olha no meu Ficou bem molhado E sujo Nojento Tirar aqui Do outro pé Né Ai Peraí Colou o papel Todinho No meu No meu dedo Vamos lá Tirar o outro Aqui Ó Ele tá aqui Colado Vou tirar aqui Vou tirar aqui E eu mostro pra vocês Ai Ó Esse aqui também saiu Molhado Saiu Um pouco menos Molhado Que o O outro Mas também saiu Molhado Vou só dar uma Secadinha Ó Então Os dois Ficaram assim Esse aqui é do direito E esse aqui é do esquerdo Ficaram assim Desse jeito Bom Eu tinha colocado de lavanda De lavanda Se não me lei Se não Me falha a memória Ele era pra insônia Pra relaxamento E insônia Gente Vou contar pra vocês É Essa noite Foi difícil Eu não consegui dormir não Eu Toda hora Eu tava acordando Tava com sono Muito leve Comecei a ouvir Vizinhos Falando O vizinho Do andar de cima Roncando É Eu tava com sono Muito leve E toda hora Eu acordando Toda hora Toda hora Era muito estranho Tipo Acordava como se Não tivesse dormido Eu acordava Falar Nossa Eu ainda tô acordada Sabe Foi estranho Então essa noite Foi Foi muito ruim Muito difícil De De dormir Mesma Eu dormi muito pouco É Bom É isso Teve uma hora Que Eu acordei Com meu pé Meio que Irritado Porque tava Tava meio Coçando Por causa Disso aqui Né Mas tirando Isso É isso Gente Eu não tenho O que falar Porque realmente O negócio Saiu Preto Né E assim Engraçado Que ele saiu Saiu molhado Porque os Vídeos Que eu vi De quem Usou Não saiu Molhado Assim Saiu Seco Então Eu não sei Bom É isso Gente Se vocês gostaram Desse vídeo Deixe bastante Gostei Se inscreva No canal Compartilhem Com os amigos E deixem nos comentários Que mais Que vocês querem ver Né Testando algum produto Que vocês tenham visto Tá bom Então Um super beijo Tchau